Olá pessoal, eu sou Carol Múrguio e estou voltando aqui para a gente continuar o nosso curso Cartografia das Compositoras Brasileiras. Hoje nós vamos falar sobre as compositoras até meados do século XX, na verdade até o final dos anos 50, preenchendo aquele gap que eu falei na aula passada, que criam o vazio entre Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran e Maísa. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre algumas compositoras desse período, recomendando canções para vocês ouvirem que vão estar na playlist dessa aula na descrição do vídeo. Além da playlist, eu estou colocando uma listagem com todos os autores e intérpretes de cada canção para vocês se localizarem. O primeiro 78 RPM gravado no Brasil foi em 1904 e em 1917 aparece o primeiro samba gravado, porque o primeiro samba gravado foi pelo telefone e o Donga registrou essa canção somente no seu nome na Biblioteca Nacional, mas quando ele lançou o disco, ele deu a parceria a Mauro de Almeida. Acontece que em seu lançamento houve uma importante contestação de autoria no Jornal do Brasil por meio de uma nota que dizia Do Grêmio Fala Gente, recebemos a seguinte nota. Será cantado domingo na Avenida Rio Branco o verdadeiro tango pelo telefone. Dos inspirados carnavalescos, o imortal João da Mata, o maestro Germano, a nossa velha amiguinha Ciata e o inesquecível Ibo Hilário, arranjado exclusivamente pelo bom e querido pianista Senhor, dedicado ao bom e lembrado amigo Mauro, repórter de rua falecido, em 6 de agosto de 1916, dando a ele o nome de Roseiro. E, além disso, saiu uma paródia sobre esse registro que o Donga fez da canção. A paródia dizia o seguinte. Ele está falando da autoria da Ciata nessa canção. Quem era a Tia Ciata? A Tia Ciata é Hilária Batista de Almeida, nasceu em Santo Amaro da Purificação em 1854. Ela era uma das autoras do telefone e depois Mário de Andrade vai dizer que muita música que correu pelo Brasil no começo do século eram de autoria de Ciata e foram roubadas por outros compositores, como sendo deles. Eu não sei se vocês lembram que quando eu falei do samba de roda, eu falei do Prato, né? Ela era de Santo Amaro e do terreiro da Ciata, porque lá se encontravam todos os grandes músicos do início do século, Senhor, Pixinguinha, o próprio Donga, João da Baiana, todos eles frequentavam o terreiro de Ciata. Ciata. Esses autores se tornaram todos famosos, mas pouco se falou da Ciata como compositora. Essa contestação no Jornal do Brasil é muito importante porque a gente sabe pelo menos de uma das obras de Ciata, que é o primeiro samba gravado pelo telefone. Outra compositora que foi muito importante no início do século e pouco lembrada e pouco conhecida é Gina de Araújo. A revista Ilustração Brasileira trouxe duas páginas sobre ela de 1927 dizendo o seguinte A sua presença num programa de concerto era sempre assinalada por triunfos sucessivos e as suas composições, que fazia forçada pelo desejo de aumentar o seu próprio repertório, era sempre tão bem recebidas que os aplausos cada vez mais a estimulavam. Forré e Debussy sentiam prazer em acompanhá-la quando ela desencantava as composições. Gina de Araújo, se tivesse prosseguido, seria hoje fatalmente um nome universal da arte. A Gina, eu vou mostrar aqui uma imagem dela para vocês conhecerem, ela foi a comparada a grandes gênios da música universal. Uma outra imagem que é bem interessante aqui, mostra como ela também virou uma madame. Madame Raul Reis de Oliveira, entre parênteses Gina de Araújo, exímia compositora e aplaudida e intérprete em suas inspiradas obras musicais. Ela se tornou muito conhecida na Europa, muito conhecida no Brasil, mas nunca mais se falou de Gina de Araújo. A Gina de Araújo se casou com um diplomata que foi para a Inglaterra e nunca mais compôs, ou nós nunca mais soubemos de composições dela. Do que existe anotado, são três canções para orquestra, quatro canções para piano e doze canções para canto e piano. Como outras compositoras e outras cantoras, a Gina casou e parou de se apresentar. Isso aconteceu com outros grandes nomes da música brasileira, porque, na verdade, essa coisa do casamento nesse período tinha a ver você deixar de ser uma mulher pública, que era a mesma história que a gente falou na aula passada. Então, aconteceu com Gina de Araújo, aconteceu com Lenny Everson, com Celi Campelo, com Van D'Arsá e vários outros nomes da música. Outro nome importante desse período é Carolina Cardoso de Menezes. A Carolina Cardoso de Menezes teve a sua primeira canção registrada quando ela tinha doze anos, em 1928, que foi uma canção gravada por Francisco Alves. A primeira gravação que ela fez foi Napavuna, do almirante do Homero Donelas, em 1930. Quando vocês ouvem essa gravação de Napavuna, tem um piano que entra logo depois do primeiro break, e essa é a Carolina aos 14 anos. O primeiro disco autoral foi em 1931, e ela é autora nada menos do que o primeiro rock brasileiro. É interessante porque a história do rock do Brasil é contada pelas mulheres. Carolina Cardoso de Menezes compôs o primeiro rock em 1957. Nora Ney foi quem cantou pela primeira vez um rock, que foi o Rocker on the Clock, em 1955. E a partir delas, no final dos anos 50, tem Celi Campelo com um rock bem comportado, mas um rock. Nos anos 60, você vai ter as mulheres da jovem guarda, Wanderleia, Rita Lee, que vem arrasando nos mutantes. E quando começa o pop rock no Brasil nos anos 80, também tem como precursora desse pop rock, Marina Lima. Então, quando a gente fala da história do rock, é interessante pensar porque tem uma autora americana, Alice Eccles, que escreveu uma biografia sobre a Jane Joplin. Ela diz que em 1967, uma mulher cantando rock and roll, que era um gênero musical muito sexual, que ela tem a imagem da pélvis do Elvis, que era a dança com os quadris, que era uma coisa muito libertária. Uma mulher fazer rock and roll nessa época era completamente inovador, era uma vanguarda o que Jane Joplin estava fazendo. E a gente tem essa história do rock dez anos antes, mais, em 1955, o Nora Ney começa. A Nora Ney gravou esse rock and roll, esse primeiro rock and roll que está na playlist, mas ela, logo um tempo depois, ela já escreveu uma outra canção chamada Não Quero Saber de Rock, que ela já estava bom, chega. E, para fechar, Carolina, vale lembrar que ela é neta de Judith Ribas, que foi aquela autora que eu coloquei para vocês na aula passada. Outra autora importante desse período, que teve o primeiro registro gravado em 1929, aos 16 anos, foi Lina Pesse. A Lina compôs o Bem-te-vi Atrevido, que é um dos choros mais conhecidos. E é muito interessante também lembrar, houve um grande músico que, num ensaio na TV Cultura, atribuiu o Bem-te-vi, ele dizendo quais eram as influências dele, ele atribuiu o Bem-te-vi Atrevido a Pixinguinha, quando é de Lina Pesse. A TV Cultura corrigiu isso nos créditos, mas, para quem está ouvindo o programa, ou só está ouvindo o disco, que depois foi transformado em disco, vai achar que Bem-te-vi Atrevido era Pixinguinha. E o Pixinguinha nem nunca tocou Bem-te-vi Atrevido. Lina Pesse. Outra autora que a gente tem que falar, porque, na verdade, ela ficou conhecida como cantora, mas ela transformou completamente a forma de cantar no Brasil, era Carmen Miranda. Carmen Miranda compôs apenas duas canções. Os Homem Implica Comigo, parceria com Pixinguinha, de 1930, e Por Ti Estou Presa, parceria com Josué de Barros, de 1931. A Carmen só tem essas duas canções, mas, quando o seu grande biógrafo, Rui Castro, foi escrever sobre uma delas, ele afirmou o seguinte, foi também a Vitor que tornou Carmen parceira de Pixinguinha, no samba, parceira entre aspas, no samba Os Homem Implica Comigo. A ideia da letra pode ter sido dela, mas os versos tortos tinham todos os cacuetes de Josué de Barros. Carmen Miranda não precisava ter feito, enfim, colocado o nome dela em nenhuma canção. Quando o Rui Castro afirma isso, ele não traz nenhuma documentação que prove que a canção não era dela. Mais tarde, uma amiga minha, Denise Mello, que também escreveu um livro sobre as compositoras da era do rádio, conseguiu falar com o Rui Castro, e ela perguntou por que motivo ele afirmava isso. E a resposta dele foi que isso era comum na época. Ou seja, ele não só não tinha prova, mas como um bom autor, ele tira a possibilidade de criação de um nome como Carmen Miranda, o que é muito triste, na verdade. E essa música, a própria letra da canção poderia responder bem ao comentário do Rui Castro, que ela diz o seguinte, A música inteira está na playlist, eu espero que vocês escutem, porque é uma preciosidade, é uma composição de Carmen Miranda. Outro grande nome desse período foi Marília Batista. Para quem não conhece, aqui uma imagem dela. Nessa foto, atrás dela estão os três irmãos, e em frente a ela, se alguém reconhece, Noel Rosa. Marília Batista começou a compor muito cedo, o primeiro registro foi de 1932, quando ela tinha somente 15 anos. Ela tem várias parcerias com Noel, eu vou colocar o João Teimoso na playlist. E gostaria que vocês ouvissem também Menina Fricote, de 1940, que foi gravada originalmente pela Aracide Almeida, e teve uma regravação preciosa por outra grande compositora brasileira, que é a Olivia Bighton, e é ela quem vai estar na nossa playlist. A Marília Batista, vocês viram que na foto, ela está com um violão na mão, e isso era uma coisa, o violão já era um instrumento, um instrumento amaldiçoado para os homens, o que dirá para as mulheres. E no caso específico da Marília Batista, a Marília era Monteiro Barros, da elite, da elite carioca do período, neta de barão, da nobreza brasileira da época do império. Quando a gente falou das mulheres públicas, o que era moralmente inaceitável, mesmo quando a gente fala sobre as mulheres que se casaram e pararam de compor ou de cantar, quando a gente está falando dessa moral, é a moral burguesa. A elite não se interessa pelo que pensa a moral burguesa. E é por isso que Marília Batista, com 14 anos, estava tocando violão em rádio. Tanto fazia o que pensavam dela. Outra coisa importante a dizer sobre Marília Batista é que ela tinha uma voz linda e ela acabou sendo conhecida apenas como intérprete de Noel, apesar de ter sido parceira dele e ter feito coisas maravilhosas, como o Menina Fricote, que está na nossa lista, Moreira na ópera, o Moreira da Silva gravou várias canções dela e ela tinha um break no samba que é absolutamente maravilhoso. Espero que vocês escutem e gostem muito. Para vocês ouvirem a Marília cantando, eu vou colocar uma canção do Noel que chama Tipo Zero só para vocês ouvirem a voz maravilhosa que ela tinha. Outra grande compositora desse período foi Dilu Melo. Dilu Melo era maranhense, ela é autora do hino de Maranhão e tem coisas maravilhosas, músicas lindas, tocava acordeon e eu trouxe duas canções para vocês ouvirem dela. Um clássico da música brasileira que é Fiz a Cama na Varanda e Meu Cariri, gravada por Clara Nunes. A música Fiz a Cama na Varanda já foi colocada até como domínio público, mas é uma canção de Dilu Melo que eu espero que vocês escutem com muito carinho. Outra grande compositora desse período, até os anos 50, é a Ilse Chaves. Vocês veem que eu coloquei a data de nascimento dela e não coloquei a data da morte. A Ilse é uma das que eu tive mais dificuldade para encontrar informações. Ela dizia que era paulista em todos os jornais que entrevistaram a Ilse. Ela dizia que tinha nascido em São Paulo e, enfim, era uma sambista paulista que morava no Rio de Janeiro. Eu achei a certidão de nascimento dela, ela era carioca mesmo, filha de um almirante. Então, muito possivelmente, era uma forma de não envergonhar a família por conta de ser uma mulher pública também. E a Ilse fez coisas maravilhosas. Na canção, alguns dos nomes, ela era parceira constante da Linda Rodrigues, da Elvira Pagã, só para dar alguns títulos das músicas dela. Quando a gente fica velho, Bambeio, mas não caiu, Farrapa Humano, Companheiras da Noite. Ela fez várias canções e tem uma coisa muito interessante porque ela quebra uma coisa que se esperava dessa domesticação das mulheres, que era o bom comportamento. A própria música Lama, que já começa com Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Não interessa mais ninguém. Já mostra que ela era uma mulher absolutamente à frente do seu tempo e à frente dessa moral burguesa do período. Vou colocar para vocês ouvirem duas versões de Lama na playlist. A original, que é com a Linda Rodrigues, e a segunda, que é com a Maria Bethânia. Vocês vão ver que a Maria Bethânia cortou um trechinho, porque na original tem um pedacinho que é uma recaída para uma mulher mais conservadora. E a Bethânia tirou esse pedaço sem o menor constrangimento e enriqueceu a canção fazendo isso. Tem uma curiosidade a respeito da Ilse, que é que quando, das biografias encontradas, sempre vão dizer que ela começa a produzir a partir de 1945. Mas eu encontrei um recorte, um anunciozinho no Jornal do Rio, no Diário da Noite, mas eu encontrei um recorte no Diário da Noite afirmando que a Carmen Miranda ia fazer um show somente com as canções da Ilse Chaves em 1940. Outra grande compositora desse período é Bidu Reis, que começa as suas primeiras gravações, aparecem em 1952. Dela a gente traz Bada Noite, que foi uma gravação de Nora Ney belíssima e até hoje é uma música muito reconhecida. A próxima compositora é uma das injustiçadas na música popular brasileira, Almira Castilho. Almira era professora e corista e quando cantava nas rádios de Pernambuco conheceu o Jackson do Pandeiro e com ele se casou. Para casar com o Jackson, ela fez questão, como ela era professora, que ele se alfabetizasse e ela alfabetizou o Jackson do Pandeiro. O problema todo, por que ela é injustiçada? Porque grande parte dos biógrafos discutem a autoria de uma das músicas dela que fez o maior sucesso, que foi Chiclete com Banana em parceria com Gordurinha. Chiclete com Banana se tornou muito importante porque ela foi a canção precursora da Tropicária nas palavras do Gilberto Gil. Então, todos os autores, todas as biografias que vocês forem ler de Jackson do Pandeiro vão dizer a mesma coisa. A música é do Jackson do Pandeiro, quando, na verdade, o registro constava Almira Castilho e Gordurinha. Páginas como o dicionário Cravalbim, por exemplo, traziam a seguinte informação que já foi corrigida, devolvamos dar os devidos créditos. O verbete da Almira falava o seguinte, foi casada com Jackson do Pandeiro entre 1955 e 1967, período no qual assinou cerca de 30 composições e depois de separar-se de Jackson do Pandeiro viajou pela Europa fazendo apresentações como dançarina de ritmos latinos. Esse verbete já foi consertado e deram o devido crédito a Almira Castilho, mas era uma coisa que me chamou muito a atenção porque foi em 2014, quer dizer, tem 10 anos que esse verbete estava no ar. E o verbete do Jackson do Pandeiro que continua sendo o mesmo diz o seguinte, em 59, ele gravou a marcha Quem Não Chora Não Mama de Paquito e Romeu Gentil. No mesmo ano, gravou outro samba de sua parceria com Gordurinha, Chiclete com Banana, que se tornaria um dos maiores sucessos e seria regravada posteriormente por Gilberto Gil. Fernando Moura e Antônio Vicente, quando escreveram Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo, pela editora 34, resolveram saber qual era a história por trás de Chiclete com Banana. E eles entrevistaram a Almira Castilho. O que ela disse foi o seguinte, todas as canções de Jackson do Pandeiro nesse período eram dela e dele e com parceiros. o que eles faziam era registrar a canção no nome dela ou no nome dele dependendo da associação a qual o parceiro era associado. O Jackson Pandeiro era da UBC e a Almira da Isbacen. Então, se o parceiro fosse da UBC, a parceria saia em nome do Jackson. Se fosse de qualquer outra associação, saia com parceria com a Almira. E ela conta uma parte é do Jackson, uma parte é do Gordurinha e uma parte é dela e a maior parte é dela. Mas apesar da afirmação dela, a Seleuma continua. Vocês vão ver a gravação do Chiclete com Banana com a Gal Costa porque nós vamos valorizar, além disso, mais uma compositora que nós vamos falar dela na próxima aula. Em 1958, Inesita Barroso lança o disco Inesita Apresenta. Esse disco é uma preciosidade. Ela traz somente compositoras. Inesita Apresenta Babi de Oliveira, Juracir Silveira, Zica Bégami, Lei de Oliveira e Edivina de Andrade. É evidente que essas compositoras já compunham antes do lançamento do disco. É o caso de Babi de Oliveira que é desde a década de 40. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Babi de Oliveira nasceu em 1908 e é uma das compositoras nesse disco com músicas mais lindas. Ela foi criada no interior da Bahia junto com a irmã Horádia de Oliveira e elas fugiam de casa para ouvir as canções do terreiro de Canoblé. A canção Afro é muito presente no trabalho da Babi de Oliveira e dela eu dedico duas músicas do disco da Inesita. Maria Macambira e Caboclo do Rio. Também no disco da Inesita, Lei de Oliveira traz uma das mais divertidas canções porque também fala tanto do abuso doméstico como da escolha das mulheres. Lei de Oliveira nós não temos nenhum dado biográfico. Eu consegui descobrir que o nome dela é Lei de Vasconcelos Olive, mas eu não consegui achar nada sobre ela. Eu coloquei na playlist duas canções. Recado, que é essa canção com a Inesita e O Tindere com a Lenny Everson, que é outra grande cantora do período que também se aposentou para casar. A imagem que vocês viram da Lei de Oliveira foi retirada da capa, da contracapa do disco da Inesita. Não consegui nenhuma outra imagem da compositora. Edivina de Andrade nasceu em São João da Boa Vista em 1893 e ela tem várias canções deliciosas. Ela aprendeu a tocar piano muito cedo, mas escolheu o violão que também era coisa do instrumento maldito. Em mais de 500 composições ela retrata a música do homem do campo, das pessoas do campo. Na playlist eu trago duas canções da Edivina de Andrade que é Cateretê, gravada nesse disco da Inesita e Bolinho de Fubá que já foi gravada como sendo uma canção tradicional com o Seu Mar, Luí Coimbra e Paulo Freire no disco Viola Perfumosa que eles gravaram em homenagem à Inesita Barroso. Outra autora que a Inesita traz no disco é Juracir Silveira e dela a gente só tem a imagem do disco eu só consegui essa imagem muito borrada o primeiro registro de uma gravação é de 1955 e eu não tenho nenhum dado biográfico a não ser que ela nasceu em Guaxupé que é o que consta na capa do disco da Inesita. Ela tem uma é difícil dizer uma das canções mais lindas porque esse disco é todo lindo mas dela eu trouxe Adeus Minas Gerais gravada pela Inesita Barroso. Finalmente o disco da Inesita traz Zika Bergami essa sim autora de um dos maiores sucessos do século XX que é Lampião de Gás na gravação que eu trago aqui é com Zezé Freitas e a própria Zika Bergami a Zika além de ter sido uma grande compositora e ela conta histórias existe um saudosismo na letra dela ela também era uma reconhecida pintora primitivista ela foi reconhecida em várias teve exposições em várias partes do mundo e da Zika Bergami além do Lampião de Gás do disco da Inesita eu trago o Batateiro que é uma música absolutamente linda que eu espero que vocês gostem. Finalmente para encerrar a nossa aula com algumas das compositoras até o final dos anos 50 eu vou ler o trecho de uma data comemorativa dos 50 anos de Floresta do Amazonas para vocês saio no Outras Palavras diz o seguinte uma obra emblemática da inspiração amazônica é de Heitor Villa-Lobos uma de suas últimas composições a suíte Floresta do Amazonas para orquestra sinfônica coro e soprano homenageia a floresta o rio e a cultura popular brasileira inicialmente concebida para ser a trilha sonora de um filme de Hollywood o insucesso da produção cinematográfica o levou a transformar a composição em uma suíte ou seja uma série de peças com certa autonomia mas que pode ser tocada como uma obra total igualmente emblemática é a gravação em disco pela lendária soprano Bidu Sayão duas canções que são parte dessa suíte receberam dezenas de gravações em separado com interpretações de particular brilho por cantores de MPB como Elisete Cardoso Maria Bethânia Zizi Posse Cida Moreira e Nemato Grosso entre outros tantos nesse texto quando ele fala que duas canções receberam particular interpretação Vila Lobos não compunha letras quem compôs todas as letras de floresta do Amazonas foi Dora Vasconcelos Dora Vasconcelos nessa foto está em pé atrás do Vila Lobos com o vestido preto ao lado dele está Arminda a segunda esposa dele Dora Vasconcelos era cônsula do Brasil nos Estados Unidos foi ela responsável pelo grande e conhecido show do Carnegie Hall da Bossa Nova que levou a Bossa Nova para o exterior ela era particularmente empenhada em levar a cultura brasileira para fora do país ela se tornou amiga do Vila Lobos e foi ela que escreveu as letras incluindo melodia sentimental que com certeza é a mais gravada recentemente saiu um disco em homenagem aos 50 anos de floresta do Amazonas onde consta até o nome do prefeito da cidade do Rio de Janeiro quando saiu o disco e não consta Dora Vasconcelos veja o que já tem temos nessa ação nessa aula falando de algumas compositoras nós temos três Vasconcelos três mulheres Vasconcelos que sofreram algum tipo de apagamento a Ilse Vasconcelos Chaves Lady Vasconcelos de Oliveira e finalmente Dora Vasconcelos eu vou colocar na playlist quatro canções da Dora Vasconcelos no disco Floresta do Amazonas com outros intérpretes só para vocês terem ideia da quantidade de gravações e da atemporalidade das canções se vocês entrarem no E-Card Melodia Sentimental está registrada somente no nome de Vila Lobos o que significa que a Dora Vasconcelos nem Dora Vasconcelos nem seus descendentes receberam qualquer coisa por essa gravação que vendeu no mundo inteiro e foi regravada e teve novos discos com essas canções tentando entender por que que Vila Lobos não deu crédito para a parceira eu achei um texto do Ferreira Goulart falando sobre o Trenzinho do Caipira ele disse que quando ele compôs o Trenzinho do Caipira a Arminda não deixou que ele recebesse o crédito e ele falou que tudo bem não tinha problema quer dizer ele tinha escrito o Trenzinho do Caipira no Poema Sujo e o Edu resolveu gravar em cima de uma das baqueanas e daí a Arminda disse que não porque senão todo mundo ia se aproveitar do sucesso do Vila Lobos para fazer letras acontece que a Dora como a gente viu na foto a Dora era amiga do Vila Lobos e em uma das últimas entrevistas que ele deu antes de morrer ele disse que estava compondo uma nova ópera chamada Amiríndios baseada na poesia de Dora Vasconcelos é assim que se apaga uma compositora o crédito está no disco mas não está no ICAD um abraço e até a próxima aula quando a gente vai falar das compositoras a partir dos anos 60 e dando uma chegadinha de leve no século 21 e até a próxima aula e até a próxima aula Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto